Nosso povo brasileiro E tem fé e devoção Vou falar de uma santa Mãe querida e adorada Viz de Mãe Aparecida Nossa Rainha Abençoada Nossa Senhora Aparecida Proteja todos os brasileiros Trazendo a paz e a união Para o Brasil e o mundo inteiro Oh, vai por nós, oh Mãe querida Abençoando os filhos seus Cubra todos com seu manto Esse povo que é filho de Deus Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Abençoai a nossa pátria Verde, amarelo, branco, azul anil Abençoai nossas famílias Pra seguir na caminhada Porque com Deus nós somos tudo Mas sem Deus não somos nada Porque com Deus nós somos tudo Mas sem Deus não somos nada Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Proteja todos os brasileiros Trazendo a paz e a paz Trazendo a paz e a união Para o Brasil e o mundo inteiro Oh, vai por nós, oh Mãe querida Abençoando os filhos seus Abençoai os filhos seus Cubra todos com seu Cubra todos com seu manto Esse povo que é filho de Deus Nossa Senhora Aparecida Proteja todos os brasileiros Trazendo a paz e a união Para o Brasil e o mundo inteiro Que é filho de Deus Que é filho de Deus Abençoai os filhos seus Cubra todos com seu manto Esse povo que é filho de Deus Que é filho de Deus Que é filho de Deus